E só depois de quase 20 horas de trabalho, foi concluída a ocorrência da maior apreensão de drogas deste ano no Oeste Paulista. Foram mais de 9 toneladas de maconha. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo de Presidente Prudente com a gente. Nakato, bom dia pra você. Como a polícia conseguiu fazer essa apreensão? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, a polícia rodoviária já vinha fazendo monitoramento do caminhão que transportava a droga desde que ele entrou no estado de São Paulo pelo Mato Grosso do Sul. O que chamou a atenção é que ele vinha fazendo rotas ali pra desviar das bases da polícia. Quando ele entrou ali no acesso ao município de Anhumas, a polícia rodoviária então interceptou esse caminhão, abordou e encontrou a droga. Pra falar sobre mais detalhes, né, sobre esse caso, eu tô aqui com o Tenente Daniel Martins. Tenente, a gente sabe que essa é uma rota bastante usada pelo tráfico. É por isso, justamente, que a polícia tem intensificado essas fiscalizações aqui na região. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, no que pese, nós sabemos que a malha viária da nossa região escoa mercadorias, bens, serviços e demais. Infelizmente, ela é usada pro mal ainda, como tráfico de drogas, contrabando de descaminho, tráfico de pessoas. E nós sabemos isso aí. Diante do nosso efetivo, das possibilidades logísticas, características operacionais, nós fazemos o nosso melhor e o resultado tá aí, graças a Deus, com essa apreensão. O motorista, ele disse a rota que ele faria, pra onde ele levaria essa droga? Aí ele disse que, primeiramente, ele só sabia da carga de milho. Ele não sabia que havia drogas no interior daquele caminhão. Ele pegou na cidade de Bataiporã, no Mato Grosso do Sul, e iria levar pra cidade de Bebedouro, pelo valor de 70 reais somente. Tá certo. Tenente, parabéns pela operação aí, pela ação e obrigado pela participação aqui com a gente. Esse motorista aí de 42 anos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E o que chama atenção também, nessa apreensão, que é a maior do ano de drogas aqui na região, é que entre a maconha que foi apreendida, entre as 9 toneladas de droga, tinha aí cerca de 17 quilos de uma maconha conhecida como skunk, a super maconha, que o Tenente tava me dizendo, é uma maconha aí desenvolvida em laboratório, e ela tem um valor muito mais alto pro tráfico de drogas. Então, parabéns mesmo à ação da polícia, que tirou aí de circulação nessa grande quantidade de droga da nossa região, Jéssica. É isso mesmo, parabéns aí pra toda a equipe, e pra você pelo seu trabalho também, um ótimo dia pra você.